Olá, eu sou Ana Isabel Jordão e você está no Previdência em 10 minutos. Aqui na Rede Previdência você fica sempre atualizado de todos os temas relativos ao direito previdenciário e todas as suas consequências. Hoje, dia 15 de junho de 2022, nós vamos falar sobre dois temas muito importantes e uma notícia também muito importante. Lembrando a todos que foi publicado no dia de hoje, foi publicada a portaria ME nº 5407 em que determinou o feriado de Corpus Christi no dia 16 de junho, amanhã, e no dia 17, ponto facultativo. Então, lembrando a todos os segurados, a todos os operadores do direito previdenciário, de acordo com essa portaria, as agências do INSS não irão abrir amanhã, no dia 16, por óbvio que é o feriado de Corpus Christi, mas no dia 17 é ponto facultativo, de sorte que não haverá expediente nas agências do INSS. No entanto, a central telefônica 135 também não funcionará no dia 16, para o atendimento humano, mas é possível navegar pelos serviços automatizados nas opções do menu inicial. Quem teve agendamento marcado para o dia 17, deve ligar para o 135 e reagendar este atendimento. Então, fiquem ligados. Caso você tenha algum atendimento agendado para o dia 17, não haverá expediente por ter sido decretado, no dia de hoje, o ponto facultativo. Não haverá expediente nas agências do INSS. Vamos, então, tratar dos nossos temas de hoje. Nós vamos falar sobre a extensão do auxílio doença, o PL que está tramitando aí na Câmara e no Congresso, para haver a expansão dos beneficiários com direito a auxílio ocidente. E ainda vamos falar sobre uma decisão do STJ, uma alteração de jurisprudência do STJ, em relação ao acúmulo de benefício com pensão vitalícia de seringueiros. Então, vamos aqui, primeiro, falar um pouquinho sobre o PL. O PL 1347, de 2015, é um projeto antigo, portanto, que vem aí se arrastando no Congresso. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 8 de junho, o projeto de lei que prevê o pagamento de auxílio ocidente para contribuinte individual da Previdência Social. Atualmente, somente tem direito a este benefício aqueles segurados que estão como empregados ou empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Então, apenas os segurados obrigatórios, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial, que têm o direito a receber este benefício de auxílio-acidente. Neste projeto de lei, há extensão para os contribuintes individuais, que também é um contribuinte obrigatório. A concessão desse benefício ocorre devido a uma lesão que gere a consolidação da redução da capacidade laboral. Então, decorrente de um acidente e o benefício é pago equivalente a 50% do salário de benefício, desde o dia da cessação do auxílio-doença ou benefício por incapacidade, atualmente chamado de benefício por incapacidade. Então, o projeto de lei segue, então, para discussão ainda, em tramitação, nas comissões de finança e tributação e constituição e justiça e da cidadania. Então, vamos acompanhar o desenrolar desse projeto de lei que visa, então, ampliar os segurados que têm direito a receber o auxílio-acidente, com benefício de extrema importância e de caráter idenizatório. É uma espécie de idenização do seguro social. Vamos agora falar um pouquinho sobre essa mudança, essa virada de chave aí na jurisprudência do STJ. O Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, interpôs um recurso contra a decisão que julgou o procedente, o pedido formulado por um beneficiário, determinando, então, o reestabelecimento do pagamento de pensão por morte de trabalhador rural, sem prejuízo do seu benefício de pensão vitalícia de dependente de seringueiro, o chamado soldado de borracha. Tal sentença, ela foi reformada, tendo em vista que a segunda turma do Tribunal Regional Federal da primeira região ter dado provimento a esta apelação do INSS. argumentou o INSS que a pensão do seringueiro não pode ser cumulativa com nenhum outro benefício pago pela Previdência Social. O relator, o desembargador César Jatair, destacou em seu voto que não está em discussão a concessão da pensão por morte, haja vista que a autora ter recebido este benefício até o momento em que ele foi concedida a pensão vitalícia do seringueiro, pois, na ocasião, a autarquia entendeu que não era cumulativo. Destacou ainda o magistrado quanto à possibilidade de recebimento cumulativo da aposentadoria especial de soldado da borracha com outro benefício previdenciário. A jurisprudência do TRF1 vinha adotando entendimento firmado com apoio em precedentes do próprio STJ, no sentido de ser possível essa cumulação. Todavia, o relator se atentou para o fato dos novos julgados relativos a essa matéria terem sido concluídos em sentido contrário. Passando, então, o STJ a entender que a pensão vitalícia dos seringueiros não pode ser cumulada com outro benefício previdenciário, uma vez que há incompatibilidade no sistema de assistência social brasileiro para a concessão simultânea de benefícios previdenciários de natureza contributiva e a concessão, ou mesmo a manutenção de benefício assistencial, em que a situação de vulnerabilidade social é pressuposto para o pagamento. Então, o STJ reforma o seu entendimento para dizer que, nos casos em que há uma cobertura da assistência social, ou melhor, que a cobertura da assistência social só vai se dar nos casos em que não há uma cobertura da previdência social, entendendo que a assistência social deve, então, cobrir o risco social nos casos em que não há a segurança da previdência social, que tem caráter, inclusive, contributivo. Então, assim sendo, concluiu o desembargador federal que a alteração do entendimento jurisprudencial do STJ vem sendo acompanhada por aquela turma, no caso, a segunda turma do TRF1, e que não seria possível a manutenção de ambos benefícios, devendo, portanto, ser mantido apenas um único benefício, o benefício previdenciário ou o benefício assistencial, que seria a pensão vitalícia de seringueiro. Então, decidiu o colegiado dar aprovimento à apelação do INSS, reformando a sentença e julgando, então, improcedente o benefício, o pedido da autora, que era de formulação. Essas são as nossas notícias de hoje. nós tratamos aqui com mais profundidade sobre essa questão da acumulação de benefícios, que é muito relevante, muito importante, mas há uma discussão bem ampla aí em relação à possibilidade de ter, no mesmo grupo familiar ou no mesmo beneficiário, a cobertura, tanto da assistência social quanto da previdência social. Essa é a discussão de fundo que a gente deve, então, continuar travando no âmbito dos tribunais, para que possamos enriquecer essa jurisprudência, né? Ou até dar um contra-golpe, vamos dizer assim, e voltar àquele entendimento anterior e mais benéfico ao segurado no âmbito do STJ. Se você ainda não nos segue, se você ainda não está diariamente informado sobre todos os temas do direito previdenciário, esse é o momento. Clica no sininho, se inscreve e receba todos os dias, às 6 horas, às 18 horas, uma notificação para se manter atualizado em todos os pontos do direito previdenciário. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Obrigado.